Fala aí galera, fazer esse vídeo aqui de, pô, sei lá, porta-voz do pessoal aí, denúncia Porque galera, não tá aguentando mais isso não, vai ser, vai jogar um TDM lá pra dar uma queixada na mira Pra dar uma, pra dar uma treinada na mira Só fumaça, você não consegue ver nada, parece que os cara tá andando com um arco-íris ali no inventário Fumaça branca, azul, amarela, vermelha E os cara tudo bugando a fumaça, pô Nunca vi, ué Como é que faz, aí você, não tem como você denunciar, o cara não toma ban Fica um jogo sem, sem, sem ordem Nunca vi o cara faz o que que é, um cara bugando fumaça aí na cara de pau, não toma ban Nem por cinco dias, quinze dias, o que seja Aí vai lá, o cara fica te provocando a partida inteira Se você responder o cara no chat, xingar, perder a cabeça Quem toma ban por ofensa é você Nunca vi isso Repara no chat aí, o cara, fiquei até sem como explicar pro cara O cara parece que começou a jogar há pouco tempo aí, sei lá Veio me perguntar e tal, o que que tava acontecendo Eu falando que os cara tava bugando a fumaça e não tinha como fazer nada Por isso que cada vez mais as pessoas vão, tão indo pra esse lado aí, de bugar a fumaça Porque não consegue jogar e se aderem, né? A essa modinha aí Level up não faz nada, nenhuma manifestação, um punho os cara, nunca vi, ué Olha o vídeo claro aí, dá pra ver dois criação bugando aí, os cara não faz nada, mano Foda, viu pessoal Então deixa o vídeo aí, se vocês verem esses cara na sala aí, tenta quicar Geralmente eles tão jogando juntos Se tem mais também Mas sei lá, que sai da sala Mas não fica estressando à toa não, porque perca de tempo Lançando o granado 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!